E vamos acelerar essa tupi que veio aqui, que hoje é dia de vender o soja, de ganhar dinheiro mesmo. Ah, hoje é dia de encher o boulos também, cara, pra venda da soja, hein. É isso aí, velho, bora que bora, hein. Já tamo indo direto lá pra Conab, é a Conab ali? É, né. Exato, ali na Conab ali o precinho tá top, vai dar um dinheirão que, rapaz... Tá no precinho soja hoje, ô, meu, eu tô louco pra ver quanto que eu arrendei esse soja aí. Primeira vez que vamos tá vendendo, então, a safra aqui do nosso mião, né, Riveão? Exatamente, vamos ver aí quanto de lucro a gente vai ter, porque, rapaz, as expectativas tão altas, sobre essa soja. É, cê tá no mudo, Rian. E vamos que vamos, e apesar também de tá gostando, já deixa aquele likezinho, hein, gurizada, que vai tá fortalecendo demais, hein. E já curtem o vídeo aí, porque hoje tem bastante coisa de vida na fazenda, né, Rian? Verdade, gurizada, além de deixar o likezão, já vai aparecer ali a opção pra rypar, tu aperta pra rypar o vídeo, pra entregar pra mais pessoas aí. O vídeozão, gurizada, pra entregar os guris do mato aí, né, os guris do mato. Ih, hoje foi eu derramo, pô. Ih, nada, 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 damos de volta, amigo. Cara, nós já tamo no décimo... É, décimo primeiro. Não, não, hoje é o... Décimo segundo? Terceiro, acho, eu rei. Décimo quarto. Ou décimo quarto, já. É, 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 é por essas banners, gurizada, mas no título vai tá bem certinho. Temos meio perdidos, os guris tão perdidos hoje, menos no lugar onde é que é pra vender, né. Se perdemos aquela vez aí, tivemos que vir pra cá, mas hoje chegamos pra vender o nosso soja. Eu espero que pague bem demais, né, amigo? As expectativas é que, assim, ó, aquele dinheiro nosso ali, amigo, fique uns 100 digitais. Tá bem, amigo? Porque parou de vender. Ué, já vendeu? É. Não, 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 vendeu. Deu, ó, já deu... Deu 13,5. 13,5 já. Ó, e mais 22, rapaz! Tá, então 34... Quase 38, ó. Praticamente. É? 13,5, daí dá mais 5. É. Isso aí. Fechado. Então, é... E lembrando, gurizada, a gente ainda não terminou de colher, falta um pedaço lá pra gente colher ainda, ainda vai dar mais uma carguinha pra gente vender aqui, então, é... Eu acho que vai dar uma grana bem bacana e a gente vai conseguir tirar um dinheiro bem top pra fazenda e vamos acelerar lá, Riham. E hoje, além da gente terminar de colher o soja, a gente quer começar aí a passar a grada lá no campo, né, a gente até já arrendou, deixou bonitinho lá. Exatamente, a gente vai renovar o solo praticamente, né, vamos mexer um pouco a terra lá da fazenda. É, vamos mudar. E também dá uma nivelada ali no terreno pra ter uns buracos ali meio perdidos no meio ali. Eita! Eu perdi agora com o nosso motorista, mano, beleza, bora. Fui coçar os oios aqui, rapaz, meia o chapéu, né. Quase que não é isso, puro o zóio, né. É, não, daí não ia dar break aí. Ai, 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 taça a suor. Rampada no quebra-mola faz parte. E o brotodeno, aqui é muita pressão, né, Riham, tá ligado, Riham. O verdão é, é assim, ó, eu, verdão, Gasparzinho aqui do meu lado, hein. E um sonho, né. E pra nova. Ó, mas agora a gente já tá bem dinheiro ali, ó, Riham. Verdade, também, agora já. 50 mil ali, o nosso cavalo também já tá valendo um preço bacana ali, já vamos conseguir tirar um dinheiro a mais. Deixa eu ir aqui por cima, porque daí vamos ter que entrar lá na... Eita! É, pode ser uma porção da pedra, não sei se sim, amém. Senhora, amém. Vamos lá, pesado. Foi quase, não deu bem certo, mas foi quase que conseguimos voar, Egozada. É tentativa, um dia a gente vai voar. E o nosso milhãozão ali já tá bom, tá pronto pra Slayer, e eu já, já entrei em contato ali com o cara, parece que vai dar brinco pra ele vir cortar a Slayer pra nós, ó. Ó, aí sim, aí vai ficar top, né. E o bom é que ele já tem todos os maquinários, né, então o Riham quase não vai, no caso não vamos gastar, né, nessa questão do maquinário e tal, né. Sim, ele tem tudo ali, tem caminhão, tem coletadeira e tal, vou ver ali bem certinho, né, tem que ver se vai dar certo ali, mas, cara, eu acho que vai dar boa ali, ele vai conseguir, cortar ali o milho pra nós, né. Bom, Romulo, é mais excelente. É isso aí, então, será que pros próximos episódios, acho que a gurizada tem que acompanhar pra descobrir. Ei, não virou o caminhão, homi? Meu Deus do céu, homi. É uma piazada viva, hein, porque agora, aqui no canal, aqui, eu botei uma outra câmera aqui no volante, a piazada viva, que eu girei tudo o volante e não fez a volta, homi. Rapaz, homi, agora colocou duas câmeras aí, ficou top, hein. É, deixa eu só fugir um pouco do assunto aqui do vídeo, mas aí eu quero pedir pra gurizada aí, se a gurizada achou legal aí a câmera aí, se não der, eu vou tirar, mas pesado, como é que tem no vídeo. É, ficou bom, ó, tá aprovado, ó, selo de aprovação, né, gamer. É, 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 é uma coisa diferente, assim, vou também pegar outra visão, né, dele, ovelha, se a gurizada gostar, vou deixar aí, mas já estamos chegando aqui na fazenda, ó, nossas ovelhas, E o rio aí nasceu um monte de ovelha também, né. Pois é, homi, que coisa boa, homi, nossas ovelhas aí estão reproduzindo mais de o que, não sei o que, homi. Mais de que coelho, quase, homi. Tá vindo de ninhada, por vez. É, a última, primeiro nasceu três e depois nasceu mais oito já, homi, então. Pois é, e a lã também tá produzindo bastante, né, já temos dois pallets ali, homi, logo, logo, vai dar pra nós fazer a nossa primeira venda de lã, hein. Isso aí, Ria, então vamos descarregar as máquinas, a gente já deixou as duas máquinas cheias aí, né, Ria, vamos descarregar as duas, as duas brutas aqui, e daí a gente já vai descer lá embaixo lá pra terminar a colheita, né, deixa eu ligar aqui, senão ela não descarrega, deixa um pouco mais pra frente pra tu conseguir descarregar também aqui já. Fica tranquilo, ó, não temos pressa, né, mano, olha as niveladoras ali, ó, né, que a gente já pegou emprestado ali do... Aí sim, já estão aí as niveladoras aí, daqui a pouco vamos começar, é só acabar, não sei se vamos lá vender o soja hoje, ou se vamos deixar pra vender o soja amanhã, né, só mostra ali pra gurizada aí quanto que rendeu bem certinho. Ó, mas eu acho que ainda, ó, com esse restinho, vai fechar uns 80, 90 mil, será que fecha, velho? Será? Rapaz, podia, né, porque o caminhão agora já tá quantos por cento ali, Ria? Bom, até entrar na descarregar eu acho que vai fechar os 50, amigo, acho que vai fechar os 50 por cento já. É, eu acho, eu não sei se eu encho mais uma máquina aqui, até tem bastante ainda aqui, porque é a parte mais maior, mais maior é bucha, mas é a parte maior aqui, eu acho que vai dar uma produção ali bacana ainda, mas eu não sei se vai encher o caminhão. Sim, é, aqui deu 53, será que vale a pena o DC ajudar tu colher, amigo? Vale, né, ou não? Pois é, Ria, eu acho que se tu quiser começar a passar a grade já, é que vai dar mais duas passadas a mim, já vai fechar o break aqui, então é melhor, já vai adiantando esse serviço ali, porque senão nós vamos só se estrovar aí, quando eu virar a volta, vai virar a volta e parte, ouve, temos lascado aí. Aí não vai arrender o serviço aí, gurizada. Não, daí o lucro dos guris vai pra pagar a máquina lá dos homens, aí temos lascado aí. É, e essa máquina aqui a gente também alugou, a gente pagou 6 mil e no aluguel dela, gurizada, foi lá a máquina aí. É bem cara, mas ajudou bastante aqui na safra, porque, nossa, foi bem ligeiro pra gente pôr aqui, ó. Não, isso que é bom, né, agora, tipo, ó, a gente percebe que realmente a fazenda precisa desses investimentos maiores, né? Com certeza, mas, ó, de verdade, eu tô muito animado pra essa silagem aqui, Jan. Nossa senhora. Vai ser top, mano. E sabe que a gurizada, e a gurizada que tá chegando aí no canal ainda não é inscrito, gurizada? Bora se inscrever, que eu tenho certeza que vocês também não vão querer perder essa silagem aí, porque eu tenho certeza que vai ser um episódio muito legal aí, que nem todos os outros, mas mais ainda, porque a silagem é mais especial ainda, né, Ren? Ah, aquela produçãozinha de silagem é top, né, então não tem como não estar ansioso. Aí eu não deixei gravando teu áudio. Botei teu áudio agora, fala aí a Rei, vamos ver se tá saindo teu áudio no vídeo. Ê, beleza, hein? Já sabe, vai ter mudado. O áudio vai ter mudado, porque eu vou ter que pegar o áudio do Rei ali, gurizada, mas aí, daqui em diante tá o meu áudio de novo, tá? Nice. Gurizada, acontece isso aí, moçada, a gente se atrapalha um pouquinho, mas só a Sparta, nem deu uma bola. Ai, ai, ai. Aí acontece, acontece. Ah, faz parte, a Sparta. Mas vamos lá, piazada. Ainda temos bastante serviço aqui, não é por causa de um áudio ali que vamos frouxar o serviço, né, Rui? E a gurizada, com certeza, nem vai dar bola pra esse aí, piazada, mas tá. Tudo certo, mil perdões, então bora. Bora que bora, sinta no lugar ali. Eu tô tão fazeiro pra fazer a silagem ali que eu queria logo gravar esse vídeo aqui pra gente poder gravar o outro fazendo a silagem já, ame. Ah, tá emocionado, né? Não, não, entende, entende. Acontece, entende. Ó, mas tu quer uma notícia boa ou uma notícia... No caso, tem duas notícias pra ti, ame. Ai, ai, ai. Qual que quer primeiro? Eu quero a ruim primeiro, então. Bom, a ruim é que tem pedra pra mais de metro aqui no meio da nossa lavoura, ame. Nossa senhora, olha só, ame. Ah, não fala isso pra mim, ame. Meu, ó, aqui você não ia vir a juntar pedra, ame. Fiquei 20 dias só nessas três primeiros montadinhas. Ah, e sentamos na graxa, então, piazada. É, a notícia boa é que eu comecei a trabalhar, mas a outra é as pedra, ame. Oi, piazada, mas pedra, ame. Darão acabei de matar. Ah, não, ame. Vamos ter que achar... Vamos ter que pegar um negócio pra juntar pedra, então, ame. Meu, meu, do céu. Pois é, ame, linda de errada. Nossa senhora, ame. De pedra, ame. Ai, ai, ai. Pois é, mas vai levantando, tá levantando agora, então, é, porque tava arado o campo, né, antes, né. Pois é, tava arado o campo, não era pra ter essas pedras aí, ame. Será que tem uma fundeira ali, mas não é, mas é que... Hum, essa grade é boa, ame. Era pra ser uma grade niveladora, é uma grade aradora, já. É uma grade descobridora, na verdade, né, descobriu as pedras. Isso que é, bucho. Podia descobrir uns ouro aí pra nós, né, mas tava bem aí. É, deu uns petróleo. Rapaz, ia ser bom, hein, moço. Ah, eu errei aqui, só mais uma passada minha aqui, já. Fechou-lhe o pastel e eu já vou pegar o telizão e te ajudar. E depois a gente vai lá vender, acho que primeiro eu terminar aqui de arar, né, tudo. Arar não, nivelar aqui. E também a gente tá nivelando agora, Guzada, claro, né, pra nivelar o solo. Mas a ideia é semear aí, né, Rian? Exatamente. A gente vai semear aí depois nos próximos... No próximo plantio, no caso, né? É, exatamente. Então vamos semear o quê? Acho que vamos semear uma... Tá. Não, pode falar. Uma cevada, talvez, uma... Sim. Ah, vamos ver aí, Guzada, comentei o que vocês acham que a gente devia estar plantando aqui nesse campo aí. Ó, vai ter que ser cevada, aveia... É, uma dessas duas culturas aí, porque fica melhor. Até dá pra semear outras culturas aí. Tem canola, acho que dá pra semear também, Rian. Eu acho que canola dá também, dá pra semear também. Então aí a gente pode ver aí, Guzada. Comentei o que vocês acham aí. Eu deixo aquele comentário aí, com certeza a gente vai estar de olho nos comentários de vocês aí, vendo a sugestão da gurizada, né? Exatamente. Porque essa série que a gente tá fazendo, ajudando a nós a fazer, é vocês. Então o comentário de vocês é super importante pra nós. É verdade. E a Guzada tem que dar as ideias aí, porque com as ideias de vocês a gente vai deixando e vai alinhando a série pra deixar nos filé dos bois. Exatamente. E agora só falta os bois, os filé dos filé, não é verdade? É, é verdade isso aí. Faltar tudo ainda, né, mas... Aí eu vou ter que botar o caminhão pra frente pra passar com a máquina aqui, Guzada. Ó, não deu um caminhão cheio, deu 66% do caminhão. A gente tava falando aí no episódio de ontem que a gente começou a colher e colher dois caminhões cheios, pelo menos. Não deu. Mas tentei, mano. É, eu tentei. Deixa eu tirar a máquina aqui da frente. Bom, deu quantos mil a nossa primeira carga ali, gente? Deu quase 38, né? Isso, é. Se essa outra ali der, vamos dizer, pra fechar ali os 50 mil, tá bom, né, Rian? Tá bom, tá bom, tá bom. Eu ia dizer, desse mais uns 25, por aí. Ah, é. Não, não, vamos ver, vamos ver, vamos ver. A esperança, as expectativas estão, as esperanças também. Ah, vai dar a boa sim, Rian. Vai, vai. Botei a pressão numa ceizeira aqui, ó, meu maceizão, tá? Levantando pelo cavaco, ó. Uai, que tá. E eu já vou pegar o telezão aqui. Por o tele na pressão aqui também, gurizada. Você tá doido, não? Na pressão de pedra até por dentro do isói. Aqui, ó, parece que abrimos uma coisa, uma... E vambora, gurizada. Uma pedreira. É, o meu também tá levantando pedra aqui. Isso que é bucha, olha. Isso que é bucha. Não, mas o bom, homem, é que com essas pedras aqui, dá pra nós até fazer calcário, homem. Então, caso a gente precise, a gente já faz aquele calcáriozinho. Eu não sei se vamos... Aqui, eu acho que essa safra ainda não vamos passar, mas na próxima... É, então depende. Passamos o calcário, aproveitamos, passamos em tudo já. Verdade. Porque, querendo ou não, isso já vai fazer com que a gente economize um dinheirinho. Tipo, a gente não tem tanto... No caso, a gente quer investir nos maquinários novos, né? Então, se a gente consegue, tipo, sei lá, comprar um bag de calcário só e passar com o que a gente fabricar... Tá super bom, super em conta, né? Eu acho que... Todo pequeno investimento aí, no final, dá um investimento grande aí, gurizada. Então, aí a gente vai conseguir aumentar mais aí a... A produção da fazenda, né? Em geral, né? Fazer ampliar tudo bem certinho aí. Que tarefa. É bacana ali, mas... Ou mais, entre dois, assim, eu arrendei o serviço aqui, meu Deus do céu. E isso aqui é ligeiro, né? Eu acho que nem vi quanto por hora eu tomo aqui, já. Tem mais quinzão aqui, hein? Olha, aqui também, hein, então... Aí, deixei falha ali. Olha a barbaridade, hein, depois eu... Rapaz, se agrada aqui, hein? Dá numa caseira deitar, tu voa por cima da tratura. Na pauleira aqui, então. Tão rápido que tá. Vou voltar aqui por aqui, gurizada, eu já pego aquela... Falhazinha que ficou ali, ó. Já deixa meus trintes. Assim, tipo, essa parte também não é tão grande, né? Essa parte aqui de cima, mas... Mas mesmo assim, vai muito rápido, hein? De verdade, vai ligeiro. É, o único problema nosso ali embaixo é ali embaixo, depois, né? Ali embaixo o pedaço é bem grande, então vai demorar um pouquinho. É, é um pouco maior, demora... Demora um pouquinho cá, que demora mais, gurizada, mas... É, um pouquinho vai demorar, não adianta. Aí, ó. Vai, aí, isso é uns pedrão, menina. Na verdade, é as pedrinhas, né? Isso é uns pedrão, que rapaz, isso é, bicho. Isso aqui é uns pedregulhos, tamanho de um... A melancia, ó, menina. Perigoso até quebrar a grada aqui, menina. Borra de uso livre, menina. Tá doida, menina. Dá de jogar bocha com essas pedras. Tá, pai do céu, ainda bem que... Ó, não podemos quebrar esses discos, menina, sabe, né? Não pedimos emprestar esses trem aí pra pagar. É, não. É, já peguei uma ali pra não pagar tanto, daí você ainda vai quebrar ali os discos. Daí, você foi o cheque, menina. Não, não, daí abandone, abandone. A gente tem um lá, esse carro de vista. É verdade, gurizada. Não vai dar brinque, daí os homens vão ficar meio... meio nervoso com nós, menina. Tá, louco. Nem diz aquele, agora, tudo o dinheiro que a gente economizar, melhor. A gente tava pegando viandinha tudo dia ali no oposto, menina. Agora, só ovo frito e pão. Complicado, hein? Por enquanto. Ainda não temos, ó... Fazer um carnado das ovelhas aí. Esperar ficar bem gorda, hein, uma. Ah, uma vai ter que ir pra faca. Passar uma ovelha aí, né? Fazer aquele churrasqueu aqui depois da colheita, né, mano? É. Mas, gente, aqui nós não fizemos ainda, né? A verdade, né? Aquele churrasqueu depois da colheita, ainda não teve, meu irmão. Vamos esperar pra nós fazer depois da silagem. É, vai ter que ser depois da silagem aí a produção. Por causa que depois da silagem os guris vão estar com cheque, a melhor adiante dele. Aí que tá, né, ó. Tomara que dê pra gente vender num preço bacana aí. Depois aí até temos que ver ali bem certo ali. Onde é que vamos colocar o silo ainda, né, Ria? Depois a gente vai analisar ali. E como aí a gente já conseguiu aí um dinheiro agora com a safra do soja que a gente já vendeu. A gente vai ter esse dinheiro pra isso, né, Ria? Verdade. Ou talvez até o nosso vizinho vai comprar, talvez, ainda não sabemos, né, bem certinho. É, temos que perceber. Às vezes a gente já consegue vender direto, né? Que nem lá no Azura foi... Ah, não vou lembrar o nome do cara lá que comprou a nossa silagem lá. Mas aí, ó, a primeira silagem que a gente fez, a gente vendeu, né? Verdade. Às vezes a gente já consegue vender direto com o cara, né, às vezes, né? Vamos ver ele. Vamos ver o que é. 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 Temos que soltar aquela hashtag no vídeo de hoje, Amir. Pois é, ó. Como no episódio passado, no caso, quem escolheu a hashtag fui eu, agora é contigo, Amir. Ah, e cê me quer, né, eu, bicho? Então, hashtag Preda, porque tem muita Preda nesse campo, meu Deus do céu, Amir. Rapaz, dá umas Predada, um aí, que ele vai fazer a rodinha. Cê tá no... Então, piazada que tá assistindo o vídeo até aqui, ó, já comenta aqui. Quero ver quem que são os bravos que estão assistindo o episódio até aqui, ó. Já comenta a hashtag Preda, não é Preda, é... Meu Deus do céu, agora... Preda. Na outra eu botei um R a mais, agora eu tirei um R. Aí, a gente tá comendo. Isso que é, bicho. Mas, gurizada, comenta muito aí, que eu quero ver quem que são os bravos que estão assistindo o vídeo até aqui. E, com certeza, tu que tá assistindo o vídeo até aqui vai comentar aí, porque tu é fera demais, bicho. Então, vamos que vamos, né, Renan? Exatamente, não se esquece de comentar, porque senão, daí... Aí tem que levar uma pedrada. É, quem não comentar, levar uma pedrada. Rapaz, uma dessas aqui, ó, meu comentar umas 5 ou 6 vezes, né, bicho? Tamanho quase do... Do trator. Da roda, né? Da roda do trator, mano. Brincadeiras à parte, né, gurizada? É só pra... Tudo entretenimento, né? Ou não. Ixi, daí agora... Aqui, ó, esse pedacinho aqui já... Vou fechar o bric aqui, aí... Aqui também, aqui já fechei o pastel, já, só falta um terechinho aqui, ó. Partiu lá pra um pedaço de baixo, pra nós terminar do aviso. Nossa, mas aí é muita... É muita velocidade essa truco, né? Os caras... Os caras tem a manha pra trabalhar com a naveladora. Nós, caras, tudo quebrado aqui, na sua esperta. Ah, o importante é... Conseguir... Exato. Vamos lá, piazada. Vamos descer aqui, ó. O Talhones... O Talhones... Ainda não saiu a estrada aqui, Ria, mas... O dia ainda vai sair essa estrada. E não é promessa, né? Que o prefeito vai vir, vai vir, vai vir. É, então... Espero que não seja promessa de político, né? Ah, rapaz, provavelmente vai ser, né? Mas vamos confiar, vamos acreditar nele. Vou dar... Não, eu acredito na estrada, aí. Até o final dessa série, eu acredito que... Que vai sair a... A estrada dos guris. É isso aí. Vamos que vamos. Essa parte aqui de cima, que é mais estreitinha, aí... Pra lá dá um aumentado, gurisada. Vamos ter que... Dar umas passadinhas a mais. Mas faz parte, né, Ria? É, lá... Mas no fim, lá, né? É bem grande o pedaço lá atrás. Então vai demorar um pouco mais, mas faz parte. Não dá nada. Mas bora que bora. Então revamo continuar o serviço, aí. Tem bastante coisa pra nós fazer aí. Toda essa parte aqui. Vamos organizar. Vamos ver se vamos vender o soja aí. Ou se vamos deixar pra vender aí junto com a gurisada amanhã durante o vídeo. E amanhã nós estamos de volta, né, Ria veio, ó. Exatamente, gurisada. Não perda o episódio amanhã, porque amanhã pronto é aqui, né, amigo? Tu é doido. E a piazada aqui ainda não tá com o sininho ativado aí. Já confere ali, ó. Já é escrito. Olha ali se o sininho tá ativado pra ver. Pro YouTube entregar o vídeo amanhã pra vocês aí. E amanhã nós estamos de volta, então, gurisada. Um grande abraço. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Valeu, falou. É nóis, gurisada. Falou, galera. E aí, olha aí. Tá aí. E aí E aí E aí